Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de gestão em tecnologia da informação, nossa disciplina de algoritmos. Então até o momento falamos um pouco sobre os conceitos de algoritmos, sobre as definições, depois entramos um pouco melhor nos tipos de algoritmos, quais são os tipos diferentes que podemos representar. Vocês lembram lá que a gente falou de narrativo, fluxograma e o pseudocódigo. E aí na outra aula, que foi a aula anterior a essa, falamos um pouco mais sobre variáveis, então sobre o conceito de variável e como isso é importante para a computação. Na aula de hoje a gente vai adentrar um pouco mais no conceito do pseudocódigo, isso é muito importante, porque daqui em diante que nós vamos começar a entender mais como funciona um programa, beleza? Então essa aula é muito importante. Primeiramente, nós vamos relembrar a estrutura básica do pseudocódigo, que eu passei na aula até retrasada, que é essa aqui. Então quando nós vamos escrever um algoritmo, ou seja, uma sequência de passos em um pseudocódigo, então usando esse modelo de pseudocódigo, geralmente nós seguimos essa estrutura mais ou menos. Aí eu tenho algoritmo, o nome do algoritmo, eu tenho uma seção para declaração de variáveis e seus tipos, e aí essa seção é muito importante porque ela se assemelha à questão do código, de uma linguagem de programação, você identificar quais são as variáveis e quais são os seus tipos. Na aula de hoje a gente vai entender melhor o que essa linha especificamente aqui faz para o computador. E aí nós temos início e fim, para delimitar onde vai começar a sequência de passos e onde vai acabar. E a sequência de passos geralmente tem uma estrutura desse formato aqui, entrada, processamento e saída. Por quê? Porque aqui nós estamos lidando com problemas computacionais. Então você tem sempre que lembrar que a solução que você colocar aqui, a sequência de passos que você colocar aqui, vai ser executada pelo computador. E aí quando o computador executa isso, geralmente ele precisa recolher as informações para resolver algum tipo de probleminha ali, fazer um processamento em cima dessas informações e te dar uma saída. Então nós vamos falar um pouco mais sobre todos esses pontos aqui detalhadamente. Com relação às instruções que nós podemos utilizar ali no meio do algoritmo, nessa parte aqui, que é a parte de fato que você vai trabalhar em cima da solução. A primeira instrução ou comando, você pode chamá-lo como você quiser, é para fazer a entrada, a primeira instrução ou comando importante da gente comentar, é para você fazer a entrada de dados no computador. Então é um comando que o computador vai executar para ele receber a entrada de informações, para ele receber informações digitadas. Então para que a gente avise o computador, nesse passo você precisa receber algumas informações ou alguma informação específica. você vai usar o comando leia. Então leia e o nome da variável. Por que que a gente coloca o nome da variável na frente? Aí vocês vão lembrar da aula passada, né? Os dados eles são armazenados em variáveis no computador. O que que são variáveis? São posições na memória. Então você está falando para o computador, ó, nesse ponto aqui, nesse passo, você vai ler alguma informação do teclado e você vai guardar na sua memória. Aí, quando você guardar na sua memória, dê o nome tal, que é o nome da variável. E aí vocês lembram na última aula, que os nomes das variáveis, chamados de identificadores, eles têm alguns segredinhos ali, né? Tem algumas regrinhas que nós precisamos seguir para fazer esse nome. Exemplos desse comando, né? Leia nota 1. Leia salário. Então o que que é nota 1? O que que é salário? É o nome da variável. Então aqui eu tenho uma variável chamada nota 1 e aqui eu tenho outra variável chamada salário. Então são duas variáveis diferentes. Eu não estou dizendo que esses dois comandos estão no mesmo programa, necessariamente. São só exemplos, né? Exemplos pequenos ali de como eu utilizaria esse comando. Então no lugar desse maior, menor aqui, variável, você colocaria o nome da variável, certo? Então aqui ele faria o que? Quando ele for executar esse comando, o computador fica esperando. Quem estiver executando o programa, ou enfim, quem estiver ali querendo a solução do problema, digitar alguma coisa no teclado. E aí ele vai receber essas informações e vai guardar na memória dele. E vai chamar de nota 1, nesse caso aqui, ou de salário, nesse outro caso. Beleza? Bom, se eu tenho o comando de entrada para ele receber informações, eu preciso também ter o comando de saída, para ele mostrar informações. Então, se em um dado passo eu quero que o computador mostre alguma informação na tela, eu uso esses comandos de saída, que é o comando escreva. Então, você sempre tem que lembrar que quem vai executar esses passos não é você, é o computador. Então, você está escrevendo uma sequência de passos para explicar para o computador como que ele vai resolver um problema. Então, quem executa esses passos é o computador. Então, novamente, quando a gente fala, escreve lá, leia e o nome da variável, é porque eu estou explicando para o computador. Esse passo é para você ler um valor e colocar em uma variável. Nesse caso aqui, eu estou falando para o computador, escreva na tela alguma coisa. E essa frase que ele vai escrever, você coloca ali, por extenso, entre aspas. Geralmente, nós colocamos a frase entre aspas. Então, por exemplo, escreva, olá usuário, seja bem-vindo ao programa. O que vai acontecer aqui? Então, o computador vai executar esse passo e vai aparecer a frase, olá usuário, seja bem-vindo ao programa. Então, quando você mandar o computador executar aquela sequência de passos, quando você falar para o computador, a solução é essa. E aí, ele chegar nessa linha aqui, nesse comando, vai aparecer na tela, olá usuário, seja bem-vindo ao programa. Porque o computador executou aquele comando, aquela instrução. Eu posso colocar também, escreva, digite um número, dois pontos. Por que que essa frase, esse tipo de frase é importante? Porque o comando leia por si só, ele simplesmente, o computador simplesmente fica aguardando você digitar alguma coisa no teclado. Quem estiver usando, digitar alguma coisa no teclado. Mas, se você não avisar, se você não explicar para quem está executando o programa, o que está sendo aguardado, vai ficar um pouco confuso a execução do programa. Então, idealmente, sempre que você for colocar um leia no programa, sempre que o computador for executar um comando do tipo leia, aonde ele vai esperar que seja digitada alguma informação, o ideal é que você, antes disso, coloque um escreva informando que tipo de informação precisa ser digitada, para que faça sentido. Então, geralmente, associado a um leia, existe um escreva informando o tipo de informação que está sendo aguardado, que precisa ser digitado, na sequência. Nós vamos fazer um exemplo aqui, um pouco mais adiante na aula, que vocês vão entender melhor esse caso. Assim como eu posso escrever, ele pode escrever na tela, digite um número, e ficar aguardando a pessoa digitar um número, por causa do comando leia, nós também podemos escrever os resultados. Então, o resultado é dois pontos, e aí colocar para ele escrever qual foi o resultado da operação. Certo? Nós vamos entender melhor isso aqui, daqui a pouquinho. Então, além do comando de entrada, que é o leia, e do comando de saída, que é o escreva, nós temos também a atribuição. Então, a atribuição está diretamente relacionada com a manipulação de variáveis. Então, para nós realizarmos operações dentro dos algoritmos, na verdade, para o computador realizar operações dentro dos algoritmos, nós precisamos explicar para ele como ele deve fazer essas operações. Para isso que existe o algoritmo. Qual é o passo a passo que ele tem que seguir para realizar essas operações. E durante a explicação, durante esse passo a passo, nós vamos precisar manipular os valores que ele eventualmente guardou na sua memória. Então, quando a gente fez um leia, por exemplo, nós colocamos o nome de uma variável, a qual ele vai guardar um valor lá dentro. É a sua memória. Quando nós estivermos trabalhando ali na solução, colocando o passo a passo, nós vamos precisar acessar esse valor que ele guardou antes. E fazer, eventualmente, alguma operação com aquilo, ou mais de uma operação. E aí, para manipular essa variável, geralmente nós usamos a atribuição. Como assim? O que significa atribuição? É atribuir algo a alguém. Nesse caso, nós podemos atribuir valores, ou até mesmo expressões, que vão gerar algum tipo de valor, a uma variável. Então, é sempre nesse formatinho aqui. Do lado direito, nós temos o que nós queremos atribuir, o valor ou a expressão. E do lado esquerdo, nós temos para onde nós queremos atribuir isso. Que é a variável. Geralmente, do lado esquerdo aqui não tem outra coisa a não ser uma variável. Do lado direito, da setinha, nós podemos utilizar toda uma expressão matemática, ou qualquer coisa que nós queremos calcular. Do lado esquerdo, geralmente, uma variável. Exemplos. Aqui os exemplos vão clarear um pouco a ideia. Nesse primeiro exemplo, eu estou pegando o valor 8, e atribuindo a variável nota 1. E aí você vai me perguntar, mas professor, o usuário não digitaria o número 8? Tanto faz, depende de como você está formulando a solução. Mas você pode também colocar o valor 8 diretamente em uma variável. Agora vamos supor que esse valor varia de acordo com o programa. O ideal é você usar o comando leia, para que o usuário digite qual o valor que é, e aí você faça o cálculo. Quando você coloca o valor 8 diretamente em uma variável, ele sempre vai executar esse passo. Então, ele sempre vai colocar o valor 8 dentro da variável. Se for esse o caso, se é isso que você quer, beleza. Então, não tem problema. Então, você pode atribuir valores diretamente para variáveis, ou você pode atribuir também cálculos, e a gente chama esses cálculos de expressões, expressões matemáticas. Então, aqui nós temos, por exemplo, 0.2 vezes salário. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando o valor 0.2, pegando o valor que está na variável salário, então o computador vai fazer isso. Ele vai buscar lá na memória dele o que eu guardei dentro da variável salário. Ah, eu guardei isso aqui. Ele vai recuperar esse valor, vai fazer essa continha, e vai atribuir a variável aumento. Então, nós temos essas opções aqui para atribuições. Nós podemos atribuir simplesmente um valor diretamente. Nós podemos atribuir simplesmente uma variável à outra. E aí, o que ele vai fazer é buscar o valor da variável do lado direito, e atribuir a variável do lado esquerdo. Então, o computador sempre segue esses passos. Quando ele encontra uma atribuição, ele vai para o lado direito da atribuição e analisa a expressão. Analisa o que ele tem que fazer ali. Ele tem que buscar o valor de variável? Ele vai lá e busca na memória. Ele precisa fazer um cálculo? Ele vai e faz o cálculo. Feito tudo isso, avaliado a expressão, ele pega o valor que aquilo resultou, e coloca na memória na posição representada pelo nome que está do lado esquerdo. Por exemplo, aqui, o que ele fez? A primeira coisa que ele viu ali é que a variável salário está sendo usada. Então, ele vai lá na memória dele, procura o valor que tem dentro da variável salário, coloca nessa conta aqui, faz a continha, vamos supor que o valor lá era 100. Ele faz 0.2 vezes 100 e atribui isso à posição de memória que ele chamou de aumento. Beleza? A gente vai entender um pouquinho melhor também ali na prática. Então, voltando lá naquele exemplo do cálculo de média, onde nós temos um algoritmo que, dado duas notas, ele calcula uma média, como que funciona esse algoritmo detalhadamente? Então, o nome dele é calcular média. Aí, nós temos uma seção de declaração de variáveis, onde nós temos N1, N2 e M, que são os nomes das variáveis. E eu estou falando que essas variáveis são numéricas. Por que isso é importante? Já a gente vai ver. Início e fim. E aí, a sequência de passos aqui dentro. Certo? Se você analisar a sequência de passos, você vai perceber que essa sequência, ela tem essa característica de entrada, processamento e saída. Aonde os dois primeiros passos, eles são voltados para a entrada de dados. O passo do meio, ele é voltado para o processamento desses dados. E o terceiro, último, quarto, na verdade, passo aqui, ele é voltado à saída de dados. Então, primeiro, ele vai receber as informações, aí ele vai processar essas informações, e depois ele vai mostrar o resultado. Certo? E aí, lembra que eu falei, né? Sempre que eu uso um leia, eu acabo usando um escreva antes, para que o computador informe para o usuário que estiver usando aquele programa, nesse caso, isso aqui é um programinha. É muito próximo de um programa. Então, sempre que eu uso um leia, eu coloco um escreva antes, para que o computador mostre na tela. Digite os números, e fique esperando o usuário digitar os números. Então, quando ele ficar esperando, ele vai estar executando o comando leia. Assim que o usuário digitar os números e apertar enter, ele vai atribuir esses números às variáveis n1 e n2. Então, ele vai colocar esses números lá dentro, das posições que eu chamei de n1 e n2. Mas vamos lá. Detalhadamente. Primeira linhazinha lá. Nome do algoritmo. Aqui eu declarei qual é o nome do algoritmo. Calcular média e é isso. Não tem segredo. Como que eu coloco o nome? O nome que você quiser. Mas, o ideal é que você coloque um nome que represente, de fato, o que o algoritmo faz. O que aquela sequência de passos resolve. Aí nós temos o início e o fim do algoritmo. Então, aqui eu declarei que a sequência de passos começa aqui e a sequência de passos termina aqui. Ele precisa saber onde começa e onde termina a sequência de passos propriamente dito. E aí você vai me perguntar, mas você pulou o declare ali, professor? Não. Nós vamos voltar no declare agora e vamos entender melhor. Aqui nessa parte, ele analisa quais variáveis foram utilizadas durante a solução, durante os passos, para que ele possa, de antemão, reservar a memória para poder guardar esses valores. Então, o computador tem lá a sua memória. E a memória dele é limitada. Ele não tem uma memória infinita. Ele tem lá uma quantidade de posições que ele consegue guardar valores. Para que ele consiga executar uma sequência de passos, ele precisa saber quais valores, durante essa sequência de passos, eu vou precisar guardar na minha memória. Porque aí ele vai de antemão e reserva esses espacinhos na memória, que a gente pode chamar de posição também, né? E coloca um nomezinho em cada uma dessas. Para ele poder já se antecipar com essa reserva de memória do que vai ser usado. O que isso aqui faz na prática? Vamos analisar a memória do computador. Então, a memória do computador é algo mais ou menos assim. Nós temos posições e dentro dessas posições nós podemos guardar valores. É algo bem simples, né? Pense como se fossem caixinhas e dentro dessas caixinhas nós podemos guardar valores. A essas caixinhas nós damos os nomes, que são os nomes das variáveis, certo? Quando eu falo declare n1, n2 e m numérico, o que ele faz na prática é ir na memória dele e dar nomes para três posições. Uma de n1, uma de n2 e outra de m. E mais, ele já imagina que lá dentro vão ser guardados os números. Por que isso é importante? Nós vamos ver um pouco mais adiante em outras aulas que o tipo do dado que ele guarda é relevante para ele saber quanto exatamente de memória ele guarda para cada variável. Mas isso é uma conversa um pouco mais para frente. Então, na prática, quando eu escrevo declare n1, n2 e m, o que ele faz é ir na memória dele e separar três espacinhos de memória chamados n1, n2 e m para guardar três valores numéricos. Beleza? Vou só tomar uma água aqui. Ok. Iniciando o algoritmo. Então, o primeiro passo ali que eu tenho dentro do algoritmo é escreva, digite os números. O que ele faz aqui? O que eu estou explicando para o computador? Eu quero que apareça a mensagem digite os números na tela do computador. Como que isso funciona na prática? Está lá. Imagine que esse é o computador. Quando ele executar esse passo aqui ele vai falar assim ok, estão me mandando escrever a frase digite os números, dois pontos na tela. vai aparecer essa frase na tela. Por que isso é importante? Porque na sequência ele vai executar o passo leia n1 e n2. Só que ele não consegue de fato ler dois valores e associar esses valores às variáveis n1 e n2 enquanto alguém não digitar esses valores. Ele não é um médium. Ele não vai na cabeça de ninguém lá e identifica os números. ele espera alguém digitar e apertar enter. Então quando eu coloco o comando leia ele fica parado esperando uma ação esperando que alguém digite e aperte enter. Para que ele saiba para que o usuário saiba o que o computador está esperando ser digitado eu coloco essa frase antes digite os números e aí quando ele ficar parado nesse comando aqui leia n1 e n2 o usuário que tiver pedido para ele executar essa sequência de passos vai saber que ele está esperando você digitar os números para calcular a média. Certo? Então no passo seguinte como eu falei o que eu estou falando para o computador? O que eu estou explicando para ele? Eu quero que você leia dois valores e guarde na memória como n1 e n2. Em outras palavras serão digitados dois valores pelo teclado e você deve guardá-los como n1 e n2 que eu já te avisei de antemão que seriam necessários eu já falei que seriam necessários dois valores aqui. Quais valores? Não sei depende da execução depende do usuário. Beleza? Então nesse passo ele vai ler os valores e vai guardar nas variáveis n1 e n2. Como que ele vai fazer isso na prática também na memória? Bom vamos supor que ele tinha aquela memória que tinha lá cinco posições e ele já tinha reservado espaço para guardar três números. Quando ele executa o leia n1 e n2 ele fica aguardando o usuário digitar. Vamos supor que o usuário digite 5 e 7 nessa ordem. O que ele vai guardar na memória? 5 e 7. Como eu falei para ele ler n1 e depois n2 ele vai colocar o 5 no n1 e o 7 no n2. Certo? Então ele vai ler esses dois valores e vai colocar lá nas posições de memória. Na prática é isso que ele vai fazer. Então ele leu os valores foi lá e guardou na memória dele. Na sequência eu estou falando para ele assim lembra daquele n1 e daquele n2 que eu falei para você guardar? Volte na memória busque eles e faça esse cálculo aqui. Então some o valor que você guardou em n1 com o valor que você guardou no n2 e divida por 2. Feito isso coloque o resultado disso na variável m ou seja coloque na posição de memória m ou seja atribua isso aqui a m que é aquela grande questão da atribuição. então o que ele faz na prática na memória? Ele vai lá na memória dele busca o que está dentro do n1 a é 5 busca o que está dentro do n2 a é 7 soma os 2 divide por 2 que é realizar o cálculo ali aí o que dá isso aqui? Dá 6 né? Aí ele vai e coloca dentro do m lembrando que esses valores aqui o 5 e o 7 eles foram digitados pelo usuário isso é só um exemplo é um exemplo aqui para a gente entender poderiam ser digitados qualquer valor então é isso que aconteceu ele colocou lá na posição de memória que ele chamou de m o valor 6 beleza? e por fim ele faz a saída ele mostra as informações que resultado então ele vai lá na memória de novo pega o valor que ele guardou em m concatena com a frase média igual e mostra na tela como assim? o que é concatenar? concatenar é juntar é juntar informações então quando eu falo que ele concatena quer dizer que ele junta numa mesma frase então ele cria a frase média igual e o valor que foi calculado e que foi colocado dentro de m nesse exemplo aqui o valor de m é 6 então ele coloca média igual a 6 vamos ver isso na tela então pra fechar o que o algoritmo fez na tela do computador pra você que pode visualizar ele colocou digite os números aí ele ficou esperando você foi lá e digitou 5 7 e apertou enter por isso que está em azul aqui porque foi você que digitou mas você digitar não tira o fato de aparecer na tela quando você digita também aparece na tela você digitou 5 e 7 ele atribuiu a n1 e n2 aí ele foi fez o cálculo você não visualiza esse cálculo ele faz internamente e aí ele escreveu na tela média igual e concatenou com 6 então ele colocou média igual 6 esse é o resultado do algoritmo completo desde o início até o fim então o que uma pessoa que manda o computador executar esse algoritmo executar essa sequência de passos o que essa pessoa visualiza na tela visualiza digite os números aí ela vai digitar e ela vai visualizar média igual e a média que foi calculada de acordo com os números que ela digitou que nesse caso são 5 e 7 então a média é 6 beleza? então nos vemos na próxima aula